Olá, estamos começando mais um episódio do Podcast Max, o podcast da InsetMax, e hoje vai falar sobre os principais erros na hora da instalação da colocação de iscas no controle de pragas. Para discutir esse tema, estou recebendo aqui o nosso gerente geral, Marcos Takiaki. Tudo bem, Marcos? Tudo bom, Letícia. Tudo certo, Marcos. Bom, acredito que seja aí uma situação bem corriqueira, por mais informações que se passe, ainda existe, né, Marcos? Com certeza. É um tema bastante amplo também, né, Letícia, porque a gente tem vários tipos de iscas, e vamos explorar esses temas todos e tentar estabelecer os principais erros por tipo de isca. Perfeito, Marcos. Bom, antes da gente aprofundar os erros, as falhas, eu queria que você explicasse para a gente sobre esses tipos, são amplos, são vários tipos, mas os principais aí, os que mais são utilizados no mercado, o que você pode exemplificar? Bom, a gente tem as iscas raticidas, e aí dentro do conceito de iscas raticidas você tem vários tipos de formulações. Você tem bloco parafinado, bloco estrusado, girassol, granulado, peletizado, enfim, você tem aí pelo menos uns cinco tipos de iscas raticidas, né. Além das iscas raticidas, você tem também iscas, por exemplo, para mosca. E aí você tem basicamente três tipos, que são atrativos líquidos ou iscas líquidas, sólidas, que é o granuladinho, o açúcar, e também formulações como WPs ou WGs, que são as iscas que você prepara, né, colocando água, adicionando água e fazendo uma pulverização. Além delas, tem as iscas para baratas e formigas, e aí também existem vários tipos, principalmente gel, eu diria que é a isca mais difundida, né, isca gel de barata, tanto como gel de formiga, mas também existem iscas sólidas para formiga e para baratas também existem algumas iscas sólidas, né. Depois você tem alguns conceitos, né, de, por exemplo, isca para controle de mosquito, através de algum tipo de ferormônio, você também tem adição de ferormônios em iscas mosquicidas, então dá para você explorar e você tem vários tipos de iscas. Para a maioria das pragas, hoje existem iscas, não só iscas inseticidas, mas existem, por exemplo, iscas que são utilizadas através de uma ferramenta em associação com uma armadilha física, por exemplo, quando você utiliza um ferormônio para a captura de algum tipo de praga de grão armazenado e aí você tem uma fita adesiva e o inseto vai até ali por conta do ferormônio e fica preso, né, fica aderido à armadilha adesiva. Então existem várias ferramentas, né, na utilização dessas iscas e para vários tipos de pragas, né. Perfeito, Marcos. Bom, você falou aí, né, que a gente vai abordar um pouquinho os erros para determinados tipos de isca, né, para cada isca os erros mais comuns, mas esses erros estão muito atrelados, né, Marcos, a, não vou dizer falta de conhecimento, às vezes sim a falta de conhecimento do ambiente, da praga-alvo, né, mas às vezes as pessoas também não se atentam, né, os profissionais não se atentam também, de repente, no ambiente, ao redor, enfim, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente o que influencia nesses erros, né. Tá, assim, a utilização de isca, seja de que tipo for e para qual praga for, eu acho uma ferramenta fundamental no controle de praga, né, porque é uma forma de você fazer o controle diminuindo a aplicação de inseticidas de qualquer forma, tá. Então, a isca, ela é muito seletiva, em primeiro lugar, né, então você tem uma isca para barata, nem sempre a isca para barata é a mesma que você vai usar para formiga, né, então ela é muito seletiva, muito específica, então, obviamente, exige o conhecimento do operador ou da pessoa que está fazendo o controle ali, mas ela, por ser seletiva, ela é muito assertiva, no sentido que ela costuma ser muito eficiente para determinada praga. Então, o principal fator, assim, eu digo que é, realmente, você ter um impacto ambiental muito menor do que você teria fazendo uma aplicação geral de inseticidas ou até mesmo raticida pó, né, que é um risco muito grande ambiental, toxicológico para o operador, para as pessoas que ali circulam. Então, a utilização de iscas é uma ferramenta muito moderna nesse sentido, né, muito inteligente nesse sentido. Você consegue, né, digamos, fazer o controle utilizando a menor quantidade de produto possível, tá. Existem alguns fatores, e aí eu diria que o conhecimento é o mais importante de todos, por quê? Você tem que associar a praga e o ambiente que você está, digamos, fazendo o controle. Por exemplo, no caso de iscas raticidas. Imagine que você está fazendo o controle de ratazana na tua residência, onde a oferta de alimento não é grande, onde você tem muito bem definido os lugares, assim, passagem dos roedores, onde você tem uma condição de limpeza e de organização muito boa. Então, você colocando ali uma isca parafinada, você vai ter sucesso. Dizem que ratazana cobre até sabão, né, por que não comer uma isca raticida à base de parafina, tá. E aí a parafina justamente ela veio pra quê? Pra dar resistência ao raticida. Inicialmente ela foi muito utilizada por órgãos públicos, no controle de ratazana em bueiros, galerias pluviais, esgoto, porque é muito úmido nesses lugares e o raticida precisava ficar ali por muito tempo, né. Hoje também é uma ferramenta muito utilizada como monitoramento. O pessoal dispõe lá as caixas porta-iscas, né, e aí põe o raticida ali justamente para monitorar a infestação. Mas ela tem uma contrapartida, né, que é a atratividade. Ou seja, ela não é tão atrativa quanto outros tipos de iscas, como por exemplo, uma isca fresca, quem chama também de soft bait, um girassol, que é muito atrativo. Então, você tem que entender muito bem o ambiente e a praga que tá ali. Então, a ratazana, ela não é seletiva, não é tão seletiva. Por outro lado, dependendo do ambiente, você vai ter que colocar uma isca mais atrativa, porque na tua casa, ok, colocar um bloco parafinado. Mas numa indústria onde você tem muito alimento disponível, ela não vai deixar de comer aquilo que ela tá acostumada para comer a tua isca bloco parafinada. Então, você tem que trabalhar ali com uma isca mais atrativa, obviamente, obedecendo lá todos os critérios de segurança do local, tá. Isso, eu tô falando de iscas raticidas. A mesma coisa para qualquer outro tipo de isca, tá. Então, um gel de barata, por exemplo, ele é muito utilizado em restaurantes, indústrias pequenas de alimentos, situações específicas, porque ele é muito utilizado para o controle de blatela germônica. O gel para periplaneta, que é a barata de esgoto, ela não é tão efetiva do ponto de vista de custo benefício, até porque o ambiente você vai ter que colocar num ambiente bacana para o gel, né, não vai te dar um residual alto ali. Então, o gel para blatela germônica, ele é bem interessante, que é uma praga que fica muito tempo escondida, então você atrai a barata para fora, né, do esconderijo dela para ela consumir esse gel, né, e... mas o gel tem um problema. Dependendo das condições ambientais, por exemplo, é... onde você tem uma lavagem muito frequente, onde de repente você tem até uma... um lugar muito seco, formação de pó, tudo isso tira o residual e eficácia do produto. Então, você tem que conhecer exatamente o ambiente, a praga e os produtos que você tem disponíveis para ter sucesso, né. Gel de formiga é a mesma coisa. Inclusive, a gente sempre fala, cara, gel de formiga, tenta colocar no porta-isca, né. Por quê? Porque o gel de formiga, para ser atrativo, ele tem uma característica mais líquida, ou seja, menos viscosidade. Então, muitas vezes ele escorre. Ao escorrer, o que é, assim, automático da pessoa que está ali? Ela vai lá e limpa, né. Então, ela retira o gel e aí você já não tem mais o gel disponível no ambiente. Então, é importante a gente ter o conhecimento de uma forma geral para utilizar de forma correta as iscas, né. Perfeito, Marcos. Inclusive, você falou aí de um ponto interessante com relação às formigas. Elas têm uma curiosidade, uma peculiaridade que é serem desconfiadas, né. No caso, se você, por exemplo, você me corrija se eu estiver errada, mas se você fizer a aplicação, de repente, de um gel por onde elas passam, pelas trilhas, né, pelo caminho delas mesmo, elas vão interpretar isso como algo invasivo, né. Então, é preciso também saber onde aplicar, né, Marcos, no caso, né. Esse é um dos erros que, às vezes, as pessoas cometem ao fazer a aplicação de gel para controle de formiga. O ideal é que você faça a aplicação paralelo à trilha. Mas tem formigas que não têm trilha, tá. E aí, é importante que você faça a aplicação ali naquele ambiente onde ela está forrageando, que é o lugar onde ela está procurando alimento, e aí você faz a aplicação. Mas, de fato, pode acontecer isso, de você impedir, isso é muito mais comum até em formigas cortadeiras, né, aquelas que carregam folhas, e aí, de fato, é isso que ela deve ser colocada, posicionada paralela à trilha, né. Então, é preciso entender, né, digamos assim, o comportamento da formiga. E, em termos de gel para formiga, tem uma das situações que a gente se depara muito, é, às vezes, o cliente reclama, ah, esse gel não funcionou para a formiga doceira. Tá, mas qual era a espécie da formiga doceira? Ah, é aquela pequenininha. Mas toda formiga doceira é pequenininha, você entendeu? Então, existem algumas espécies, aproximadamente oito espécies, mas elas têm comportamentos diferentes. Elas têm, assim, seletividades diferentes. E, às vezes, até a mesma formiga, dependendo do período, ela pretere um alimento ao outro. Ou seja, digamos que você está na época da primavera, que geralmente é uma época de reprodução. A formiga, ela tem uma tendência, na época de reprodução, de se alimentar mais de proteína. O gel não tem proteína. O gel é o quê? O gel é, basicamente, açúcar. É carboidrato. Então, você vai reclamar do produto, quando, na verdade, houve ali uma falta de conhecimento e uma falta de observação, porque se você estivesse fazendo inspeção, você iria entender o que ela está consumindo. E aí, qual é uma ferramenta interessantíssima nesse sentido? É, por exemplo, o nosso produto bio em 750 ciclos. Porque, independente do tipo de alimento que aquela formiga está consumindo, ao fazer a aplicação dos ciclos em lugares pontuais, você acaba contaminando essas formigas, né? Porque ela vai passar por ali. Um gel, ela simplesmente passa do lado, desvia e vai embora. Ela não tem interesse. Agora, um produto líquido que você aplica com o conceito de isca, porque pode ter e tem atrativos ali, ainda que ela não queira, digamos assim, consumir aquele tipo de, digamos, de alimento que está ali naquele produto, ela vai acabar se contaminando por contato, né? E aí, você tem uma eficácia. Então, existem formigas, inclusive, que elas... Por exemplo, a formiga lava-pés. Aquela formiga louca, ela tem uma característica, sim, obviamente, ela consome de quase tudo, mas ela gosta muito de gordura, então, é muito comum você vê ela na lixeira pegando um pedaço de frango, um pedaço, um osso, né? Se alimentando ali. Por quê? Ela gosta muito também de proteínas e de gorduras. Então, para essa formiga ou para outras, como a lava-pés, às vezes, o mais interessante é uma isca com proteína. E tem algumas iscas no mercado à base de proteínas, principalmente as iscas sólidas granuladinhas. Então, a granuladinha, geralmente, ela é a base de farinha de peixe, de ração, enfim, que tem uma concentração de proteína ali muito grande e você vai ter sucesso, né? Outra coisa, assim, um dos maiores erros na utilização de iscas inseticidas, principalmente para barata e para formiga, é quando a empresa, ela usa, ao mesmo tempo, inseticidas líquidos, muitas vezes com efeito, inclusive, repelente. Então, a pessoa vai lá, faz a aplicação de inseticidas líquidos, depois vem e aplica o gel. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Então, você tem que entender que ou você faz o uso de uma técnica ou você faz o uso de outra. Ou então, você vai usar essas técnicas em lugares diferentes. Por casos contrários, você não vai ter. Você acaba anulando o efeito da isca quando você faz a aplicação de inseticidas líquidos, principalmente aqueles que são repelentes, que são a base de piretroides, né? Então, é importantíssimo você saber utilizar o produto na hora correta, né? É um dos erros mais frequentes que a gente vê. Perfeito, Marcos. Você falou aí da seletividade das formigas, mas eu queria voltar um pouquinho da seletividade dos ratos, né? Que eles têm uma particularidade de escolher os alimentos, né? Eu queria que você falasse dessa particularidade e como ela influencia na escolha da isca certa também, né? É, de fato, existe aí uma, digamos assim, um grau de atratividade por tipo de formulação. Então, o bloco parafinado é o menos atrativo de todos, né? E aqueles que são os grãos integrais, que é o girassol, o trigo, eles têm uma atratividade muito alta juntamente com as iscas frescas. E ali no meio a gente tem os blocos estrusados, que têm uma atratividade bem maior que o bloco. A gente tem o peletizado. Então, a gente ali no centro tem esse tipo de formulação. Quando você tem a oferta de alimento muito grande, você tem que usar iscas preferencialmente com maior atratividade e palatabilidade possível. Porém, os roedores, eles têm comportamentos diferentes. Basicamente, a gente tem três espécies, né? Que é a ratazana, o rato de telhado e o camundongo. O camundongo é muito fácil de controlar porque ele tem o que a gente chama de neofilia. Então, ele tem curiosidade pelo novo. Então, ele vai experimentar todo tipo de raticida que você puser ali, e ele vai querer experimentar para se é bom ou ruim. E uma das estratégias até que aumenta a velocidade de controle do camundongo é justamente você fazer vários pontos de iscagem. Porque ele vai ter a tendência de consumir um pouquinho de cada um para experimentar. Aí, ele vai ter uma chance maior de consumir a dose letal dele. Já os ratos de telhado e as ratazanas, eles têm o que a gente chama de neofobia. Eles são super conservadores, né? Eles não fazem amizade à primeira vista, não, sabe? Então, eles não vão trocar o alimento que eles estão acostumados por algo que foi ofertado, mesmo que seja atrativo. É lógico que esse grau de neofobia, né? Ele diverge muito. Ele pode ser... O rato pode demorar ali um dia para consumir, mas pode demorar 20 dias e não consumir. Então, depende muito, mas eles têm esse comportamento de neofobia, né? O que dificulta o controle deles. E o rato de telhado, ele tem ainda mais uma característica. E como ele é um... Originalmente, ele é um roedor de hábito arborícola, a principal fonte de alimento dos ratos de telhado sempre foram frutas. Então, ele gosta muito de alimentos in natura. Então, ele é mais seletivo ainda do que a ratazana. Até por isso, uma grande dificuldade de controlar isso. Mas um outro erro também, muito frequente, é o pessoal colocar a isca para controlar rato de telhado no chão. Você entendeu? Então, assim, por muitas vezes, não vai ter oportunidade do consumo, ou da visitação, ou até do conhecimento que a isca está ali. Então, lembrando sempre que a gente tem que posicionar as iscas no caminho entre o abrigo e o alimento, preferencialmente. Aí você vai ter uma chance muito grande de fazer o controle assertivo. Então, é muito comum você posicionar as iscas em lugares errados e aí você não vai ter sucesso. Não tem jeito, né? Eu acho que, basicamente, em termos de raticidas, de roedores, são essas características das iscas, do comportamento, né? E entendendo isso tudo, você consegue fazer o uso da técnica mais correta. Certo, Marcos. E falando aí um pouquinho de mosquicidas, né? Primeiramente, eu vou reformular aqui o que eu quero saber. Você falou em determinado momento sobre a importância do monitoramento, né? E existem formas de monitorar esse hábito, essa presença de moscas nos ambientes, né? E eu queria que você falasse sobre isso, né? E o porquê que isso acontece, principalmente relacionado a cores, né? Que essas moscas, elas são atraídas por determinados tipos de cores, né? Sim. A armadilha mais utilizada para monitoramento, ou até mesmo até para controle de moscas, são as armadilhas luminosas. Então, ela tem essa atração pela luz, né? E ela vai até a luz. E aí o pessoal coloca uma placa de cola atrás das lâmpadas e a mosca fica aderida ali. Inclusive, existem umas com umas escalas e você pode fazer o monitoramento, a contagem e você vai avaliando se está aumentando, se está diminuindo a população ali de moscas naquele ambiente. Essa é a principal. Existem também iscas líquidas que são utilizadas no perímetro. E porquê no perímetro? Primeiro, porque fede pra caramba. Digamos assim que o produto ali, né? Ele é base de fermentação. Então, fede bastante. Se você colocar dentro da tua casa, você não vai aguentar ficar ali. Então, você põe fora pra atrair as moscas pra aquele lugar. Porém, é o tipo de isca que atraz determinadas moscas. Espécies, principalmente varejeiras, né? A mosca doméstica também? Também. Mas existe uma tendência de você atrair várias espécies de moscas. Quando você põe uma armadilha luminosa dentro do estabelecimento, é mais a mosca doméstica que vai chegar ali mesmo. Existem também armadilhas que, além de serem atraídas pela luz, existem a questão da cor, como você falou. Então, a cor, ainda assim que não existam os níveis de estudos científicos que falam sobre a atratividade da mosca em relação a cores, não são tão, assim, robustos, eu diria. Existe uma tendência da mosca procurar o amarelo, o vermelho e o azul. E nada mais é do que sangue e alimento. Lembra? Alimento, sangue. Então, assim, elas tendem a ir até essas coisas. Por isso que muitas empresas fazem, né? As placas, né? Digamos assim, onde ele vai ser colocado ou pulverizado ou pincelado à isca mosquicida, colocam em placas de cores amarelas, vermelhas e azuis. Então, existe essa tendência dela ser atraída por essas cores também. Isso é muito interessante, Marcos. E eu não tinha feito a associação do vermelho à carne, né? Realmente, gente, tá tão óbvio, né? Não tinha feito essa associação. E existe uma altura ideal para se colocar essas armadilhas, essas placas? Porque, assim, eu acredito que por mais que as moscas voem aí, elas têm um limite de alcance, né? Sim, sim. Em geral, as armadilhas, elas devem ser posicionadas entre um metro e meio e dois metros de altura. E não só as armadilhas. Se você for fazer uma técnica de pulverização, você deve fazer a aplicação nessa altura. Por quê? Porque as moscas, elas... Essa é a faixa de altura que elas permanecem mais tempo voando. Ah, mas tem mosca no chão? Tem. Eventualmente, elas vão no chão, pousam. Tem mosca no teto? Também tem no teto. Mas a faixa de altura que elas permanecem mais tempo voando é justamente entre um metro e meio e dois metros, onde elas também vão pousar para descansar. E tem uma característica, né? Você sabe que mosca à noite, ela não voa. Então, apagou a luz, ela pousa na superfície e fica ali. Então, se você fizer a aplicação do produto na forma correta, no lugar correto, a tua chance de aumentar, digamos assim, a eficiência, a eficácia do teu controle vai ser muito maior. Muito interessante também, Marcos. Mais uma coisa ligada ao conhecimento do hábito da praga. Você citou do rato de telhado, que não se deve colocar uma isca no chão. Sim. E é da mesma forma a mosca. Letícia, tem mais uma coisa que eu gostaria de acrescentar em relação à utilização de iscas para controle de moscas. O aparelho, digamos assim, da mosca se alimentar, ele é lambedor. Não é mastigador. Então, a mosca, ela prefere alimentos líquidos e pastosos. Por isso que iscas líquidas têm uma atratividade muito alta. A gente tem, inclusive, na nossa linha, aqueles açúcares, né, aquele cristal impregnado, ele tem as limitações dele, porque justamente não é o que a mosca gosta, efetivamente, de, digamos assim, de se alimentar. Ela prefere alimentos pastosos e líquidos. Tanto que muita gente faz o quê? Põe um pouquinho de água, põe um pouquinho de cerveja ali, justamente para aumentar a palatabilidade. Então, a mosca, ela prefere lamber do que mastigar. Ela não tem dente, a mosca. Então, ela não gosta de produtos sólidos. E uma das coisas que, assim, fica muito evidente isso, inclusive, a gente tem o nosso Agicron, por exemplo, ele é um palmo molhável. E você dilui ele em água e faz aplicação por pincelamento numa dessas placas coloridas. Obviamente que o produto seca. Quando seca, ele perde uma parte da atratividade. Tanto que a gente recomenda o pessoal borrifar água para retornar à atratividade inicial para ela ter uma condição melhor de palatabilidade, também acaba contribuindo muito isso. Bacana. E a Danadinha gosta de cerveja também, Marcos? Açúcar, cerveja, o que mais? A mosca gosta de tudo, praticamente, né? Sim, sim. Ela se alimenta de vários tipos de alimentos, mas, assim, preferencialmente líquidos e pastosos. Então, ela vai também ouvir por, ela vai se reproduzir em lugares onde tem ali, por exemplo, você já ouviu falar da aguinha do lixo? Sim. Sempre tem ali um churume, né? O churume. Sempre tem umas larvinhas de mosca ali. Porque, além de ser líquido, tem uma outra questão, que é a presença de amônia, né? Que atrai muitas moscas. Então, por isso que dejetos, de uma forma geral, né? Urina, enfim, chamam muita atenção de moscas, porque tem amônia. Então, essa amônia é que também atrai bastante as moscas ali pro lugar, pro ambiente. Interessante, Marcos. Bom, você tem aí alguma consideração, algum erro que a gente deixou de citar com relação às iscas? Ou quer fazer um complemento? Olha, devem ter vários outros erros de imediato que foram esses que eu pensei, né? Eu acho que é muito importante a gente saber o local pra utilizar a isca correta, a espécie, o seu comportamento e biologia pra usar a isca correta, né? Entender a forma como se alimenta, no caso das moscas, né? Também é muito importante. Então, no final das contas, tudo é conhecimento, né, Letícia? Com certeza, a base de tudo, né, Marcos? Com certeza. Obrigada, Marcos. Obrigado, Letícia. Tchau, gente. Tchau, tchau, gente. Tchau, 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 tchau Obrigado.